Gente, a Aline Nader, além de ser bonita, talentosa, chiquérrima, ela é uma das responsáveis por essa marca vintage. Tudo bom, Aline? Muito bem, Kiko. Um prazer receber vocês aqui. O prazer é nosso, porque assim, quando a gente fala de modos, de coisas fashion, das jaquetas bomba e perfecto, essa coisa toda, a gente espera o melhor. Você não trouxe o melhor, você trouxe mais do que o melhor, você trouxe o couro, legítimo couro da moda mineira, essa coisa toda, essa pegada mesmo, esse DNA que vocês têm. Eu queria que você contasse um pouco da vintage. A nossa ideia é trabalhar com moda, Kiko, e diferenciar de todas as outras marcas de roupa. Como que a gente vai fazer isso? Trabalhando só com couro, com couro legítimo, que é uma matéria-prima nobre e atemporal. Nós temos bastante variedade de peças, temos jaquetas, short, saia, colete. Aqui esse é um modelo novo, que chama peplum, e a nossa saia também é nossa, de couro. E agora a tendência de verão é o conjuntinho. Você falou uma coisa muito legal que eu estava comentando com a tua irmã, que hoje em dia é muito legal fazer mesmo o conjunto, é muito legal colocar todas as peças em couro, estará super na moda e deixa a mulher elegante, é irmã. A gente está tentando diferenciar nesse ponto, em quantidade de modelos, quantidade de cores, para a gente poder tentar destacar sempre nesse mercado. Gente, essa que sai em couro e franja, você pode me explicar o que é isso? É um arraso, não é? Fala a verdade, eu adorei. Assim que saiu, as meninas já me mostraram, falei, gente, é essa que é minha, não tem jeito, minha é cara. Então a gente já veio, já mostrou para todo mundo, a adesão foi ótima, nós adoramos o pessoal de Ribeirão Preto, nos recebeu com a maior classe do mundo, e a vintage foi a gente que fez o maior sucesso aqui. Aline, eu fiquei apaixonada pela tua flare em couro, gente, olha isso que arraso. Não, a flare já é uma tendência super forte no couro, quer dizer, tem que ser com um bom corte, um bom shape, né? E vocês arrasaram. Nós começamos a trabalhar com calça agora, faz pouco tempo, e a gente está testando as calças, e primeiro a gente soltou as flé, nós soltamos as flé, porque está todo mundo pedindo, e essa é a tendência. Achei, assim, no jeans ela é muito legal, ela é muito linda, e eu teci também, mas no couro ela é super sofisticada, né? A gente tinha que fazer para diferenciar. Eu falo que uma mulher elegante que se preza, ela tem que ter, não tem como... Ai, que luxo! O monocromático desse branco, com uma corzinha, com uma jacetinha. Gente, esse vermelho tomático, que é uma das cores da estação, com a manga e matelassé, não, você não deixou para ninguém, né? A gente não mereceu a jaqueta, mais ainda, né? É uma das suas preferidas. Uma das suas preferidas. Uma das suas preferidas.